E tem uma campanha que é feita aí pela Deep Web, né? Pelas profundezas do esgoto das redes sociais contra o padre Júlio Lancelotti. Esse vídeo é fake, isso foi criado, foi coisa que circula nesses grupos de WhatsApp aí. Não é real, não é verdade, não tem qualquer indício de veracidade desses vídeos aí que circulam. Uau! Acho que fomos pegos. A importante jornalista progressista, Rosane Oliveira, tradicional lá no Rio Grande do Sul, que tá na Rádio Gaúcha, detonou o MBL, parece que pegou uma armação, de acordo com ela, conduzida pelo MBL contra o Santo Padre, que só quer cuidados mais pobres. Temos que responder isso e deixar claro. Será que dá processo? Você verá no final do vídeo. Então roda a vinheta. Galera, presta bastante atenção. Nós estamos com novos valores pra você assinar a revista Valete. A revista aqui tá botando pânico na turma da Piauí, que é o principal veículo cultural, de guerra cultural, inclusive, da esquerda brasileira. A revista Valete veio pra superar e pra derrotar o universo dessa gente. Graças a esse link aqui, novos preços, você tem todos os modelos de assinatura. Eu quero revista com clube, quero revista sem clube. Inclusive temos alguns preços mais baixos pra você conseguir pagar lá. Vai lá, se inscreve na lista, que nós vamos trazer você pra dentro. Ajude a fazer parte do movimento cultural de verdade da direita brasileira. Pois bem, amigos, tá rolando uma coisa muito louca. Certos setores da imprensa, principalmente certos setores que por vezes gostam disso aqui, foram ativados na defesa do padre. E eu sempre preciso colocar, não fomos nós que iniciamos essa briga com esse sujeito. Mas querem colocar o MBL no meio, o MBL não fode de briga. E o ponto é, eles ligaram lá uma máquina de destruição de reputação, especialmente, parece que é a revista Fórum. Eu não vou falar que eles foram contratados por alguém pra fazer a defesa do padre. Não vou falar. Eu não tenho como provar. Mas me parece que todo mundo, inclusive rede de difusão de notícias falsas, ligados a esse universo, todo mundo ali foi ativado pra esse fim. Mas são jornalistas aqui, a colar também saem cometendo declarações que vão, vamos dizer, atingir a reputação deles porque são mentirosas. E no fim do dia também redundando em processo contra eles ou contra o veículo de imprensa no qual eles trabalham. É o caso da Rosana Oliveira, que é uma jornalista de esquerda, já meio cansada, gosta de uma fofoca lá no Rio Grande do Sul e ela resolveu mentir sobre o MBL. Nós vamos reagir e responder em tempo real. E tem uma campanha que é feita aí pela Deep Web, né? Pelas profundezas do esgoto das redes sociais contra o padre Júlio Lancelotti. A gente sabe que isso não é novo. É o padre que atende lá em São Paulo. É conhecido pelo trabalho que faz com as pessoas em situação de rua, especialmente na Cracolândia. Tem uma campanha nesse esgoto da internet aí que fez um vídeo fake. Vamos lá. Tem uma campanha rolando na Deep Web. Não, não tem nenhuma campanha rolando na Deep Web. Essa jornalista, essa eu não sei o nome, do lado é a tal da Rosana Oliveira. Essa moça, ela quer falar sobre internet, ela não consegue, conhece nem as terminologias. Deep Web é uma outra coisa, uma outra camada da internet, tá? Que você acessa utilizando outro tipo de browser, que rodam coisas muito loucas lá. Mas todo tipo de coisa, comércios e tal. Isso não está rolando na Deep Web. Isso está rolando nas redes sociais e perfis verdadeiros, veículos de imprensa, como é o caso da Revista Oeste. E pessoas comuns estão falando normalmente sobre isso. Então não tem campanha nenhuma rodando na Deep Web. Segundo, ah, é um padre que é conhecido por ajudar pessoas em situação de rua. Mais ou menos, um padre que tem um histórico muito estranho, envolvendo já casos muito estranhos com jovens, que todos já foram judicializados. Este padre faz um trabalho que não necessariamente é bom. O centro de São Paulo está basicamente tomado de moradores de rua. E qualquer política que vise recuperar o centro, tratando os moradores de rua de outra maneira, com outro tipo de política, espalhando isso, fazendo em outras regiões, atacando a questão da Cracolândia, é demonizada porque o padre quer que o centro de São Paulo seja um gigantesco centro de atendimento a céu aberto, com ONGs das mais diversas que recebem e que não recebem dinheiro público trabalhando ali, com a Cracolândia fazendo par desse circuito. E se você vai fazer qualquer coisa para enfrentar esse problema, não, não, não pode, não pode, não pode. Então calma, a descrição que ela está fazendo é imprecisa e mentirosa. Convido ela a dar uma volta no centro de São Paulo para ver se ela mantém essa opinião. Ligando o padre a casos de abuso sexual, a pedofia. Criaram, chegaram a criar um personagem, né? É. Agora ficou esclarecido dois ex-integrantes do MBL. Opa, então primeiro, ela já deu ali na outra declaração o veredito dela. É um vídeo fake. Como você me disse que é um vídeo fake? Existem laudos feitos por peritos que já foram contratados por empresários famosos, políticos famosos, por todos os veículos de imprensa, dizendo que o vídeo é verdadeiro. Que o vídeo é verdadeiro, que existe um vídeo. Aí teve um suposto laudo feito por um cara que não analisou o vídeo e falou, inclusive, a data errada do vídeo, contratado pela revista Fórum, que está fazendo a defesa pública desse sujeito. Aí você está falando, não, o vídeo já é fake. É um vídeo feito na deep web. Essas coisas assim, que a pessoa não conhece nada de internet, sai falando merda assim, sabe? Sem nem saber o que está falando. Aí a outra já entrou com o MBL. Não, isso aqui foi o quê? Uma coisa armada para o MBL? Um fake? Que fake? De onde você tirou que o MBL botou um fake, compadre? De onde saiu? De que cabeça saiu? Vamos lá. Esse movimento Brasil Livre que... Que já desfez reputação de muita gente, né? Muita gente. É um especialista em desfazer reputação. Olha, minha querida, não se desfaz reputação de quem nunca teve, tá? Nós já tivemos muitos inimigos políticos. Vamos falar Dilma Rousseff, vamos falar Lula, vamos falar toda essa esquerdalha imunda que vocês fazem a defesa. Especialmente quando eles estão no poder. Me parece que toda vez que eles chegam no poder e controlam a SECOM, a vontade de vocês defenderem eles aumenta ainda mais. Não só com vocês, muitos, né? Vê o que se tornou a Globo News. Então, calma. Vocês estão atacando o MBL e já disseram que o lance do... Não, é vídeo fake. Vocês têm como provar que é fake? Como tem ouvinte perguntando aqui, vocês não vão falar disso. Gente, não passem vergonha, né? Quando encontra alguma coisa assim, dá uma desconfiadinha, dá uma procurada. E a gente tá aqui também pra trazer a informação. Esse vídeo é fake. Isso foi criado, foi... Ela disse, ela já atestou que o vídeo é fake. A Rádio Gaúcha topa contratar uma perícia? Perícia séria sobre o assunto? Porque se vocês estão proferindo e estão acusando o vídeo que foi divulgado por um outro veículo de imprensa, que é a Oeste, como falso, vocês têm que ter como base. Vocês fizeram a checagem? O jornalismo profissional de vocês, como vocês gostam de arrotar, fez alguma checagem? Não, não fez. Vocês estão fazendo isso de um ato de vontade. E é um ato de vontade e é meramente opinativo. Portanto, basicamente vocês estão falando o que vocês acham com opiniões tiradas do coração, né? Porque vocês não têm meios de provar o que vocês estão falando. Isso foi criado, foi coisa que circula nesses grupos de WhatsApp aí. Mas dá uma desconfiada. Não é real, não é verdade. Não tem qualquer indício de veracidade desses vídeos. Como não tem qualquer indício, tem dois laudos feitos por dois dos peritos mais renomados do Brasil. Dois laudos atestando... Assim, no mínimo você deveria desconfiar e falar, olha, esse vídeo, isso aí... Você poderia ter uma seguinte postura, ó, sou cética com relação a isso. Então eu espero que a justiça tome as devidas medidas e aí a justiça estabeleça se é verdade ou não. No mínimo. Porque um padre dentro do Massacre existia fazendo... Nem sei se é Massacre existia, mas era um lugar cheio de imagens sacras. Fazendo o que faz, no mínimo você deveria desconfiar antes de sair fazendo essa defesa. Antes de ficar mentindo, porque assim, ela quer passar o rigor. Veja, se aparece algo nos grupos, nas deep webs, desconfie, né? Sim, vamos confiar na sua opinião. Sem base nenhuma, de caráter meramente opinativo. E ainda atribuindo a um grupo, que é o que a tal da Rosiana tá fazendo, dolo, como se a gente tivesse feito alguma armação com alguém. ...desses vídeos aí que circulam. É, o personagem, que seria um menor de idade, foi criado, criado, são eles agora, ex-companheiros que brigaram lá, denunciando que aquele deputado, que foi, que teve que renunciar ao mandato, lembra? Porque foi lá pra Ucrânia e fez aquele comentário dizendo que as Ucrânias eram... As ucranianas eram bonitas e... Ah, sim. Eu acho muito engraçado, né? Agora ela vai fazer o julgamento dela, moralista, né? Sobre o áudio do Arthur. Realmente, é um áudio. É um áudio ruim. Você não tem nenhuma prova que o Arthur fez nada, porque o Arthur não fez nada. Porque o Arthur foi inocentado de todas as acusações que foram feitas contra ele, por mais bizarras que fossem as acusações. Contra ele, o vídeo em si não é nojento, porque vocês, pra não falarem do aspecto absolutamente nojento, e muito mais nojento que tá no vídeo, vocês têm que já atribuir que o vídeo é falso. E mais, ela está falando que é uma armação feita por quem? Quem que tá fazendo armação? Você tá atribuindo uma armação? Você tá atribuindo dolo. Você vai conseguir se defender do que você tá atribuindo? Não só o Arthur, mas vamos ver o que ele ainda fala. ...nojento nojento. Teve que renunciar ao mandato. Arthur Doval. Tava tentando me lembrar o nome. Arthur Doval. Ele teria criado esse personagem pra perseguir o padre Júlio Lancelotti. Olha que coisa nojenta. Que baixo, né? Agora eles estão lavando roupas. Você tem que comprovar que o Arthur criou um personagem? E é muito engraçado, porque todos esses vídeos, esse material aí, ele é de 2019. O Arthur recebeu esse material em 2020. E o que o Arthur fez foi mandar pro Ministério Público e pra imprensa, após ser periciado o material. A perícia que foi feita deixa claro que o material não foi alvo de manipulação. E aí você tá achando o Arthur nojento. O vídeo em si que você já atribui como falso não há nada de nojento. Até porque como ele é ideologicamente correto, ele pode fazer essas coisas, eu não é. Se você tá do lado correto da força, você pode fazer tudo. Aí você nunca é nojento. Se um aliado político de vocês fosse pra Ucrânia e falasse o áudio do Arthur, vocês diriam, gente do céu, um homem pode se apaixonar pelas mulheres de lá. Vocês são machistas. Gente do céu, você acha que alguém cai nessa conversa mole? Opa suja entre eles lá e fizeram essa denúncia. Mas fica a dica pra quem tá perguntando e cobrando que a gente não tá falando sobre isso, né? Tem até a definição de quem fez o papel que seria desse menor pra gravar esse vídeo pra fazer essa denúncia contra o padre. 9h46, a gente falou aqui sobre uma comitiva do governo. E sério do assunto, o que que acontece? A San Rosiane e essa moça estão recebendo pressão do público do Rio Grande do Sul pra falar sobre o laudo e sobre as matérias da Revista Oeste que está cobrindo o caso. E as matérias são muito óbvias ao trazerem, vamos dizer assim, fundamentação pra que, olha, algo aparentemente estranho aconteceu. Olha, elas poderiam cobrir de maneira jornalista, elas poderiam ser céticas, ninguém tá mandando elas ter torcida. Agora, elas não apenas mentem, já atribuindo que, ah, é fake, não sei o que, com base em nada, como também estão acusando o Movimento Brasil Livre disso. Vocês sabem de onde vem essa acusação? Eu volto a falar, essa matéria que vocês estão ouvindo aí na tela é uma matéria da Revista Piauí. A Revista Piauí, que do nada fica repostando essa matéria fake antiga, o faz por uma razão. O surgimento disso aqui da Revista Valete, que é literalmente uma revista que concorre no mesmo nicho dela e que faz parte do universo do grupo do Movimento Brasil Livre. A Revista Piauí fez uma matéria absolutamente falsa, em que ela atribui o lance do vídeo a uma armação que o MBL teria feito. Qual é a prova? Há uma prova matéria? Eles chamaram um laudo pra ver que o vídeo era falso? Não. Eles chamaram duas pessoas, que são pessoas que pertenceram ao MBL há muito tempo atrás, que não eram importantes no universo do MBL. Duas pessoas que não tem prova nenhuma do que falaram, mas disseram, não, não, com certeza foi uma armação, e disseram que foi o Guto Zacarias que estava conversando com o padre pra fazer essa armação em vídeo com ele. Prova que eles tinham disso? Zero. Não há prova. A matéria tentou entrar em contato com o Guto. Entra em contato com o Guto. Prova do que eles têm? Zero. Eles não conseguiram extrair nada. Só que com base numa declaração de duas pessoas, sendo que uma delas fala na própria matéria da Piauí, como vocês estão vendo aí na tela, que ele queria um cargo, e eles queriam um cargo aí com valor alto, e não conseguiram, esse cara tá, assim, sem prova nenhuma, esse cara tem muita qualidade pra atribuir a gente uma armação. Com base numa notícia falsa, isso vocês precisam entender, já que essas moças são as, ai, jornalistas, vejam, lidem com a verdade, vejam como funciona a rota da notícia falsa. Pega-se uma fonte mal intencionada, sem prova nenhuma do que fala, faça matérias com essa fonte. Com base nessa matéria, joga para os jornalistas que ficam repetindo a mentira, pra que a mentira se torne verdade, mesmo sem haver prova nenhuma. E aí, quando o outro lado começa a se mostrar verdadeiro apresentando laudos e agindo de boa fé, o que que eles fazem? Não, é tudo mentira, isso é coisa da deep web papo furado. A rádio gaúcha vai ser acionada, porque isso é fake news, e a tal da Rosane tá atribuindo algo a nós que nós não fizemos, tá? A própria Rosane também vai ter que responder isso. E todos que estão tentando queimar a reputação do MBL, com base em algo fictício que eles estão fazendo, vão pagar. Vejam, essa gente é tão imoral, e a defesa ideológica que eles fazem dos seus pares é tão doentia, que mesmo diante de algo que deveria deixar eles no mínimo desconfiados, eles permanecem na defesa. Agora repara uma segunda coisa, quais são os únicos que tiraram o pé dentro da esquerda e nem falam mais desse sujeito? Os políticos. Por que que os políticos de esquerda tiraram o pé? Porque quem tem, tem medo. Tem medo demais. É ano de eleição. E se ficar comprovado o que o Laudo disse, ninguém mais vai querer tirar foto ao lado desse sujeito. O problema é que como vocês estão vendo aí na tela, essas figuras de esquerda adoram, ah, vão tirar uma fotinho ao lado dessa pessoa. Pois é. Como eu falo, Rosane Oliveira, eu vou dar uma dica pra você. Eu não sou jornalista, mas eu tenho boa fé. Quando nós tivemos esse material em mãos, nós nunca divulgamos ele. Nós nunca colocamos esse material no ar. Uma pessoa de boa fé não sai atribuindo crime aos outros. Nós mandamos periciar o material. O Arthur mandou periciar o material. O Arthur viu, achou errado e mandou pra autoridade competente, o Ministério Público. Mandou para jornalistas fazerem suas devidas checagens e averiguações. A gente não saiu falando besteira pra defender A, B ou C. Eu sugiro que vocês adotem o comportamento do tão nefasto Arthur Duval na hora de trabalharem jornalisticamente. Porque sair atacando um lado com mentira e defendendo o outro também com mentira não é sintoma de bom jornalismo. Vocês são apenas, única e exclusivamente, militantes de baixa qualidade e de má fé. E vocês não têm condição nenhuma de falar sobre verdade ou fake news, seja na rádio, seja nas redes sociais. Esse foi o meu recado. Um beijo e abraço pra todos vocês. 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 Obrigado.